Sejam bem-vindos a Pluscar Vilarinho. Hoje estou aqui em uma das unidades de várias lojas espalhadas por Belo Horizonte. Gente, quem decide fechar um negócio com a Pluscar sabe muito bem que vai bem além da compra de um carro. Então olha só, eu vou mostrar pra vocês o que isso significa. Vem comigo conhecer um pouquinho dos bastidores da Pluscar Vilarinho. Antes de um veículo entrar para o nosso estoque, são feitas mais de 15 consultas de procedência. E o vistoriador comparece à loja para conferir toda a estrutura do carro e nos fornecer um laudo cautelar aprovado. Esse laudo fica disponível pra você bem aqui. Logo em seguida você é recebido aonde? Aqui na sala de negociação. Olha, tem ar-condicionado, espaço Kids. Enquanto os consultores, gente, analisam a sua documentação através de um sistema digital, você aguarda aqui, pode tomar aquele cafezinho e depois vai lá pra sala de espera, assinar o contrato e comemorar a compra do carro novo. Ah, pra você que for vender o veículo pra Pluscar Vilarinho, automaticamente o documento já é transferido pra loja. O que que isso acontece, gente? Gera mais segurança, com certeza, autuação, multa, não tem estresse nenhum. Automaticamente, segurança pra você e pra quem for comprar. Ou seja, Pluscar Vilarinho, você pode comprar, vender ou consignar em um só lugar. Pluscar, seu caminho, sua direção.